Bom, você que quer ficar por dentro sobre as mudanças econômicas no país, quer entender tudo sobre o RV, sobre o que tá pra acontecer, assine um bom jornal. O Estado de São Paulo é um jornal muito sério, um jornal imparcial, que traz pra vocês todas as novidades sobre o Brasil e sobre o mundo, tá? Hoje eles estão em promoção e é pra aproveitar, gente. Quatro meses de assinatura por três parcelas de R$ 17.200. Olha, você economiza 20% sobre o preço de cada exemplar comprado na banca, tá? Uma economia de R$ 10.000, então vale realmente a pena. E, quer dizer, você recebendo jornal todo dia na sua casa, pelo menos você vai ficar incentivado a ler o jornal todo dia, que é uma coisa muito importante. Ligue 858-9000 e assine o Estado de São Paulo. Fique bem informado sobre a economia do país, sobre tudo, porque é isso que a gente precisa, informação.